Olá pessoal, bem-vindo aqui ao nosso canal História Grêmio. Hoje, dia 3 de agosto, completamos dois meses do anúncio do zagueiro Rodrigo Caio pelo Grêmio. E aí a pergunta que eu te faço é se vale a pena esse tipo de investimento, o Grêmio que já sabia do histórico desse atleta, aliás, um grande atleta, foi um grande jogador de futebol, mas vinha passando, isso é conhecido, por vários problemas de saúde, principalmente no seu joelho. O zagueiro que faz 31 anos, agora no dia 17 de agosto, Rodrigo Caio fez exames médicos, passou pelo departamento médico do Grêmio, contrato até o final do ano. Deixamos aqui esclarecido também que ele veio com cláusula de rendimento. Mas o último jogo dele foi quando? O jogador que veio do Flamengo já não estava jogando muito bem, quando veio para o Grêmio. Todos sabiam do seu problema físico, mas mesmo assim ele foi contratado. Rodrigo Caio que nesses dois meses jogou apenas uma partida e foram apenas 20 minutos no jogo Grêmio 2, Palmeiras 2, aquele grande jogo de bola que o Grêmio estava vencendo por 2x0 e infelizmente cedeu o empate. Naquele jogo ali o Rodrigo Caio entrou, 20 minutinhos, e isso foi há um mês, dia 4 de julho. Depois Rodrigo Caio não entrou mais em campo. Rodrigo Caio que estava com dores na coxa. Esse era o último motivo dele não estar sendo relacionado, ele que também foi relacionado poucas vezes. Se eu não me engano, aqui não tenho o número exato, mas aproximadamente sete vezes ele foi relacionado e entrou apenas uma vez. E isso que o Grêmio vinha passando por grandes problemas no sistema defensivo na questão de que o Walter Kahneman ou o Jeromel não estavam podendo jogar. E o Grêmio ressentindo da falta de zagueiro, buscando inclusive no mercado. Veio aí o Gemerson para contribuir com o nosso tricolor, mas o Grêmio que estava precisando de zagueiro e o Rodrigo Caio não entrava. O Grêmio chegou a testar alguns jogadores, formatação com dois zagueiros, com três zagueiros que o Grêmio vem jogando agora. Mesmo assim, Rodrigo Caio não estava à disposição. E aí eu volto à pergunta e faço para que a gente tenha uma reflexão. Se vale a pena esse tipo de contratação? Mesmo sabendo que é uma contratação de risco, talvez ele tenha vindo por um valor bem inferior ao que era praticado quando jogava no Flamengo. Isso certamente o Grêmio fez, é um jogador que veio com uma cláusula de sucesso. Mas vale a pena esse tipo de contratação? Qual é o propósito desse tipo de contratação para o Grêmio? E aqui que vem o efetivo debate desse vídeo. Qual é o propósito de uma contratação destas? Que a gente sabe que, infelizmente, um jogador, repito aqui, de muito boa qualidade técnica, não vai mais desempenhar o que vinha desempenhando no passado. E falo isso também porque nós temos dois grandes zagueiros que marcaram a história do Grêmio. Kahneman e Jeromel. Que, infelizmente, vem no fim do seu ciclo. Jeromel joga pouco, muitas vezes só em casa. E Kahneman, com toda a vitalidade que tem, ainda, infelizmente, recebe vários cartões amarelos por várias questões. Também ele que é um marcado aí pelos árbitros de futebol, por chegar junto, por chegar com vontade. E, muitas vezes, é visto o Kahneman como jogador agressivo e a gente sabe que ele não é. Ele chega junto, mas, também, a idade vai passando e, muitas vezes, o Kahneman acaba chegando atrasado. E acaba fazendo falta, tomando um cartão amarelo. O Kahneman, que é muito sanguíneo, muito incisivo, faz cobranças ao árbitro. E aí, acaba ele, muitas vezes, também como capitão do time, sendo presenteado aí com cartão de amarelo pela arbitragem. E o Grêmio, muitas vezes, na maioria das vezes, precisa de um zagueiro de reposição. E, Rodrigo Caio, acabou vindo para o Grêmio nas mesmas circunstâncias. Um jogador, já, que, como falei aqui no início do vídeo, completa 31 anos agora, no dia 17 de agosto, com problemas físicos e que muitos de nós sabíamos que, para dar certo, teria que ter muita sorte, muito empenho para que ele pudesse jogar no Grêmio, como nós, torcedores tricolores, gostaríamos. Mesmo com cláusula de produtividade, eu pergunto, mais uma vez, se esse tipo de investimento vale a pena nós corrermos, senão seria melhor apostarmos em um jovem da base ou tentar buscar no mercado, fazer uma prospecção boa de um zagueiro. O Grêmio, que, no meu modo de ver, há muito tempo, e isso não é de hoje, há mais de três anos, o Grêmio já perdeu o timing e deveria ter uma contratação de um grande zagueiro, um xerifão, que pudesse ou substituir alguém na zaga sendo titular, ou que ele pudesse ser um coringa de Kahneman e Jeromel na falta de um dos dois. Falta isso no Grêmio, sim, porque o tempo está passando, as gerações também. Nós estamos ficando, infelizmente, com uma zaga velha, isso é visto por todo o torcedor do Grêmio, pelos dirigentes também, e nós precisamos, mais cedo ou mais tarde, ter um grande zagueiro. Espero que agora, com o Gemerson, que vem, aos poucos, entrando em campo, dando uma acertada na zaga, o Grêmio jogando com três zagueiros, vem dando conta do recado aí, mas, certamente, nós precisamos de mais um zagueiro, e, infelizmente, não é o Rodrigo Caio. Dois meses da contratação desse belo zagueiro Rodrigo Caio, que, infelizmente, parece não ter condição de jogo. Um grande abraço, um ótimo sábado a todos aí, e um grande final de semana.